No vídeo de hoje eu vou te passar dicas, sugestões de atividades para trabalhar com POPT e alfabetização. O POPT é um queridinho do momento, é um brinquedo que as crianças estão apaixonadas por ele. E eu vou confessar que eu também. É um brinquedo anti-estress, tipo plástico bolha, a mesma sensação de prazer anti-estress, ele serve como terapêutico, mas aqui nesse vídeo eu vou te passar sugestões de atividades para desenvolver alfabetização com as crianças, atividades para usar o POPT. Porque além de desenvolver a alfabetização nas crianças, esse brinquedinho ele traz interesse. As crianças olham, é difícil aquela criança que diz que não quer fazer essa atividade. Normalmente eles ficam bem interessados para fazer essa atividade. Então, se tu tem alguma criança, está trabalhando com alguma criança que demonstra desinteresse, usa o POPT que ele vai te ajudar. A primeira dica de atividade é trabalhar com ordem alfabética. Então assim, escreve um monte de letra. É bem fácil de escrever aqui, com caneta preta. Eu escrevo de caneta preta e quando eu quero apagar, eu uso álcool. Pronto. E já sai. Porque essa atividade que eu vou te passar aqui é para trabalhar a ordem alfabética. Ou som da letra. Então eu coloco fora da ordem o alfabeto aqui. Então, fora da ordem eu coloco o alfabeto aqui e peço para a criança colocando em ordem. Então eu coloco as letras do alfabeto fora de ordem e a criança vai ir apertando até colocar a ordem alfabética. Ela adora fazer. A próxima dica é... Eu vou largar isso aqui, tá gente? Porque senão eu fico apertando esse negócio. É uma delícia, eu adoro. Então tá, a próxima dica é para trabalhar a consciência silábica, tá? Então, ali no pop-it, eu pego o pop-it limpinho. Peguei de volta. Pego ele limpinho e mostro uma imagem para a criança. E pergunto, quantos pedacinhos tem essa palavra? E a criança vai lá apertar quantos pedacinhos tem a palavra? Então, a consciência silábica. Vamos supor casa. Quantos pedacinhos tem casa? Tu mostrou uma imagem, um desenho de uma casa. E perguntou, quantos pedacinhos tem a palavra casa? Lá vai a criança. Ca-sa. Ou ela vai bater palma. Ca-sa. Abriu e fechou a boca, a gente conta um pedacinho. Ela vai dizer dois. Então, vai lá. Ca-sa. E assim com várias imagens, áreas palavras para desenvolver a consciência silábica apertando o pop. A próxima dica é formação de palavras com sílabas. Eu gosto de trabalhar com esse pop-it quadradinho aqui, ó. Porque dá bem certinho para colocar o A, E, I, O, O, ão da família silábica. Então, aqui eu coloco Bá, Bebi, Bó, Bubão, Lá, 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 Lú, Lão. E assim, algumas famílias silábicas para formação de palavras. Então, eu gosto de trabalhar com esse quadradinho aqui, tá? E daí a gente vai formando palavras, apertando na sílaba e formando palavras. Agora, a próxima dica é formação de palavras, mas não com sílabas. Agora, é consciência fonêmica. É uma letrinha, formar a palavra letrinha por letrinha, tá? Então, eu trabalho a consciência fonêmica, formação de palavras letrinha por letrinha. Aí, aqui eu apago, bem fácil de apagar, e faço tudo de novo. Só que daí eu faço letrinha por letrinha. Então, eu uso muitas vezes esse pop-it aqui, porque dá para apagar, reutilizar, usar como consciência silábica, usar com formação de palavras, com sílabas, ou só com letras. Então, é ótimo para trabalhar com pop-it. Essas foram as dicas de atividades para desenvolver alfabetização, trabalhando com pop-it com as crianças, que é o queridinho do momento das crianças. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos. Se inscreve no canal, toda quarta-feira, ao meio-dia, sai um vídeo novo falando sobre educação para vocês, pensado com muito carinho. E se vocês querem mais desse conteúdo, me segue lá nas redes sociais, Casa do Aprender, Profinágena no Instagram, tá? Diariamente posto conteúdo lá para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!